Meus amigos, nós estamos vivendo momentos muito confusos na relação, na convivência, nesses instantes da segunda década do século XXI, na sociedade. Cada um de nós tem uma experiência a dizer, a noticiar, de como realmente as pessoas estão mal educadas, estão irritadiças, violentas. E aí é claro, isto gera em nós, inclusive, uma certa preocupação, misturada com temor, principalmente em relação à nossa própria condução. Será que devemos reagir ou não reagir? Ou como reagir? E os nossos filhos, como educarmos os nossos filhos nesse momento? As coisas parecem que estão em suspense, ou em suspenso, em razão exatamente desta inquietude. E, ao mesmo tempo, entendemos que as coisas nos chegam como uma forma também de nós nos posicionarmos, de nós termos a nossa vivência cidadã, de nós termos uma forma mais direta de interferir no mundo, inclusive no nosso mundo interior. Parece que quando chega alguma coisa aos nossos pés, quando chega alguma coisa aos nossos corações, nos dá uma impressão assim de como se o alto estivesse nos sondando, como se Deus estivesse nos sondando, querendo saber como vamos reagir àquilo. É claro, que continua vigente, valendo, a proposta de Jesus de sermos simples como as pombas e prudentes como a serpente. Precisamos ter prudência, mas não podemos cruzar os braços. Não podemos deixar que os nossos filhos estejam à vontade das suas buscas sem os limites da nossa autoridade. Não podemos nos deixar contaminar também com esse homem velho que ainda está dentro de nós, que por qualquer motivo quer se recolher em um mundo muito próprio e proferir exclamações do tipo, olha, não é comigo, eu não estou nem aí. E, Kiko, vivemos cada dia que passa mais a solidão de estarmos em meio a uma multidão. O processo de comunicação está simples, fulminante, mas estamos sozinhos. e, é claro, perdemos aquele contato de um modo geral em querer sermos melhores, porque achamos que o mundo aí fora está tão selvagem que nós não podemos ser cordeiros, ovelhas, também temos que nos trazer nossas garras. é lá a lei italianica, olho por olho, dente por dente. E aí vamos nos exacerbando, vamos perdendo a paz, vamos consumindo, vamos não, vocês, Rivotrio, Lexotan, qual é o outro? Alcadio, frontal, e aí vão, quando em verdade, mas o da moda agora é Rivotrio, é o da moda, enfim, vocês, como se vocês não conhecem, não que ouviram falar, né? Hipócritas. Então, é o da moda que todo mundo fala. Então, quer dizer, em verdade, nós queremos rapaziguar uma agitação que pede solução. É como se nós quiséssemos sufocar, botar para dentro uma inquietação que precisa ser resolvida. E a base disto é a educação, é a auto-educação. um amigo espiritual nos disse uma vez, Malmão Recitra, que precisamos estar no mundo sem pertencer ao mundo, mas modificando naquilo que precisa, ainda que seja o nosso mundo, o mundo interior. E é exatamente isto, não podemos deixar que este mundo nos contamine, que este mundo nos traga exatamente o que ele tem de ruim e abafe o que nós estamos trabalhando para transformarmos em coisas positivas. Mas é assim, é o medo, é o receio, é tudo que vai nos levando a este estado de cada um por si e Deus por todos. Mas é aí que entra ou deve entrar o desafio. Não vou deixar o mundo me contaminar e vou trabalhar meu mundo interior para eu ser melhor. Conta-se fato verídico que numa escola em Belo Horizonte um um diretor não estava aguentando porque o zelador sempre dizia que as meninas colocavam batom e tiravam o excesso do batom beijando o espelho. Beijando o espelho. Então ele reuniu aquelas meninas todas e explicou olha vocês não façam isto o zelador tem um trabalho danado isso não sai fácil quando termina o expediente ele fica aqui limpando esse espelho mais de uma hora vocês entenderam minhas filhas sim sim entendemos entendemos diretor no dia seguinte a mesma coisa o espelho todo sujo de boca de marca de batom ele reuniu a turma toda de novo e disse olha eu disse a vocês olha vocês não tem ideia do trabalho que estudar vocês querem ver ô seu José mostra aí o que o senhor faz todo dia quando elas vão embora aí ele pegou um pano foi dentro do vaso molhou veio pro espelho e limpou ele faz isso todo dia nunca mais marcar o espelho do banheiro moral da história há momentos que temos que mudar de estratégia pra conseguir os nossos objetivos pense nisto pois é gente é isso aí se não está dando certo não pense que a vida está fechada não é você que precisa mudar a sua estratégia tá bom eu vou embora me queira bem não custa nada só vai fazer bem o seu coração agora se você não quiser bem achar sei lá antipático isso aqui é seu coração que vai ficar pesado eu vou continuar a minha vida como ela é tchau até a próxima eu vou embora Legenda por Sônia Ruberti